Nessa vida louca eu vou na contramão, jogando meu cabelo na sua direção Desfilo, chamando atenção, te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra... Olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Tô de volta com mais um NerdSense e hoje a Nath trouxe pra vocês Três máscaras que contêm vinagre de maçã E eu vou contar pra vocês qual é a minha favorita Então vamos lá, pra você que chegou aqui pela primeira vez no meu canal Eu venho te convidar a fazer parte do canal NerdSense Gente, vamos lá meu amor, se inscreva nesse canal Tem uma palavrinha embaixo do vídeo assim, olha, inscrever-se É só você clicar nela e clicar também em gostei, é claro, se você gostar desse vídeo Então vamos ao terceiro lugar de máscara que contém vinagre de maçã Miga, em terceiro lugar fica essa máscara aqui da Salon Line Tô de Cacho Ela é uma máscara pra cabelos ondulados e promete um brilho extraordinário Tá? Vamos ver um pouquinho a consistência dela Ela é bem consistente Ela tem um cheirinho bem suave, lembra talco A composição dela, ela contém pimenta rosa, vinagre de maçã e óleo de banana Pelo que eu tô lendo aqui E aí eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ela Ela é uma máscara que dá brilho no cabelo É uma máscara que traz hidratação e uma selagem bem bacana Realmente ela deixa um brilho bem diferenciado no cabelo Justamente por causa do vinagre de maçã Que consegue dar aquela selada Então assim, é uma máscara que é barata e é de boa qualidade Pra você que tá atrás de uma máscara que tem vinagre de maçã Mas não quer pagar muito caro Assim, ela vale muito a pena, tá bom? E vamos, ela fica aí em terceiro lugar Gente, em segundo lugar, fica ela Gente, pela primeira vez eu coloco essa máscara em segundo lugar Que é o Café Verde, gente O Drama Queen Café Verde Da Lola Cosmetics Eu vou ler aqui um pouquinho a composição dela Ela é uma máscara que também é liberada para no e low pool Ela contém vinagre de maçã, o vinagre balsâmico Contém frutas ácidas, óleo de café verde e óleo de romã Ela é uma máscara que ela é bem, sabe? Bem, tem um cheirinho assim, não muito agradável Mas ela é bem, bem hidratante Ela sela muito, gente Muito, muito cabelo Sabe? É assim, é uma máscara que vem Realmente você diz assim Essa máscara deve ter vinagre de maçã Porque ela dá uma selada, assim, bafônica no cabelo E por isso ela fica aí pra mim em segundo lugar Em primeiro lugar, gente Essa máscara aqui Eu separei essas três máscaras Porque são as melhores que contém vinagre de maçã E essa máscara aqui Ela veio realmente pra arrebentar com todas elas que tem É essa máscara aqui, gente Vinagre capilar Banho de vinagre capilar Da Magic Liss Tem resenha dela Aliás, de todas essas máscaras que eu mostrei Tem resenha no canal Olha, gente, como é que ela é Ela tem um cheirinho Bem cítrico Cítrico mesmo, tá? O tempo de pausa dela É de cinco minutos Eu vou ler um pouquinho aqui A composição pra vocês Ela contém aí, gente Aveia Maçã Ácido cítrico Contém também proteína de soja hidrolisada E ácido glucônico Gente, ela é liberada pra técnica no pool E é uma máscara Assim, por que que ela fica em primeiro lugar? Primeiro você precisa saber que ela tem o day after Gente, é a coisa mais linda do mundo Você tá no dia seguinte Seu cabelo tá 100% Você tá no segundo dia Seu cabelo tá 100% Você tá no terceiro dia Seu cabelo tá 100% É aquela máscara que até o terceiro dia Ela consegue manter o cabelo no mesmo estado Hidratado E finalizado E finalizado Por isso essa máscara pra mim Fica em primeiro lugar Em composição de vinagre de maçã Ela é maravilhosa Ela é a melhor do que eu já testei até hoje, né? Não cheguei a testar todas Mas as que eu usei Ela fica em primeiríssimo lugar E vale muito, muito a pena Bom, meninas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo Tá bom? Eu fiz com muito carinho pra vocês Um grande beijo da Nath Fique com Deus E até a próxima